Oito anos, não são oito dias, não são oito meses, são oito anos, seis anos de namoro, dois anos de noivado e agora diante de uma aliança com Deus, até que a morte nos separe. E eu espero que seja um longo tempo, um longo tempo de construção, um longo tempo vivendo os benefícios que só a Palavra de Deus pode trazer a cada um de vocês. Sabe que vocês sempre terão a mão um do outro para trazer, para buscar, resgatar e restaurar. O apoio, se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Algo chave para que isso sempre aconteça, é fazer o outro feliz. Vocês estão agora entrando em uma outra missão, a missão de fazer o outro feliz. Eu não casei para ser feliz, eu casei para fazê-la feliz. Cláudia, o nosso sonho, hoje se torna a nossa missão. Cláudia, o nosso sonho, hoje se torna a nossa missão. O que me resta a dizer é que eu sou infinitamente grata a Deus pela pessoa que eu quero. O mesmo menino que eu conheci, que traz alegria para os meus dias. E ao mesmo tempo o homem que sabe o que quer, que me inspira confiança e me faz enxergar o futuro de paz ao seu lado. Obrigado por hoje me escolher como seu esposo. Só aprendi a falar de amor falando de você. Não tem como ver esse seu sorriso e não me alegrar. Não querer te abraçar, te beijar, te amar. Sou abençoado por ter esse sorriso ao meu lado. Que o que está sendo ligado hoje na terra seja então ligado nos céus, com as bênçãos do nosso Pai. Eu te amo hoje e te amarei pra sempre. Eu te amo hoje e te amarei pra sempre. Tenho certeza que Deus nos abençoará pela persistência em mantermos íntegros até aqui. Eu escolhi ser feliz e você fará sempre parte dessa minha escolha. Eu amo hoje e eu amo hoje. Eu amo hoje. It's your love